Feijão preto, carne suína, calabresa, mandioca frita, arroz, essa receita você sabe bem do que é. Só que o ingrediente mais importante de uma feijoada, é claro, é a amizade. E é por isso que a TV Sorocaba SBT e a Rádio Vanguarda organizam uma feijoada para celebrar o Dia do Mídia. O profissional de publicidade que faz a ponte entre os veículos de comunicação e as agências. O profissional de mídia, que no passado era um executor, hoje ele é executivo. O profissional de mídia cuidava de número, hoje ele cuida de gente, pessoas. Então ele é o elo entre o público-alvo do cliente dele e o veículo de comunicação, os meios de comunicação, densidade demográfica, ele tem que saber disso. A diretoria do Sistema Vanguarda de Comunicação marcou presença. Cecília Pavlovski, diretora da Rádio Vanguarda, falou sobre a tradição do grupo de comunicação fundado na cidade pelo pai, Salomão Pavlovski. O Salomão foi o fundador do Sistema Vanguarda de Comunicação, das rádios AM e FM, da TV Sorocaba SBT, e que hoje todos juntos fazem muito sucesso, com muita audiência. E acho que graças a isso, que o Dia do Mídia, hoje, está sendo comemorado com tanta gente, que nos prestigia com a propaganda. O diretor de jornalismo da TV Sorocaba SBT, Eduardo Barazal, também compareceu. O evento reuniu uma galera simpática e descontraída. Clima perfeito para uma feijoada. O pessoal dessa mesa veio em família e gostou da iniciativa. Nós somos mães, trabalhamos e no dia a dia já é bem corrido. E hoje tivemos a oportunidade de trazer os nossos filhos. Muito legal, a minha filha está adorando. Os veículos estão integrando também a questão das agências, né? Da gente poder aproveitar o dia de hoje para trocar ideia, para bater papo, para trocar sobre informações do mercado, do que está acontecendo. A Ângela trabalha como mídia em uma agência de Campinas. A gente está tudo de bom, né? Feijoada, música boa, pessoal para conhecer, para sentar, para conversar, bem legal. Para a Bernadette, que veio de Itatuí, o encontro é uma oportunidade para trocar experiências. A gente conhece as pessoas, a gente troca ideias e essas ideias podem gerar negócios. Negócios que podem ser úteis tanto para os nossos clientes como para nós, a agência mesmo. Chamou a atenção a presença de Lola Melnick, apresentadora da Rádio Vanguarda. A loira que nasceu na antiga União Soviética e mora no Brasil há alguns anos, contou que ainda está se acostumando à feijoada. Eu ainda estou no processo de aprender a cultura da feijoada. Sendo russa não é tão fácil, mas já tenho bons professores que já estão me indicando tudo. Eu estou bem preparada dessa vez. A estrela aproveitou para anunciar novidades no programa Mulher de Vanguarda. O quadro Lola por aí. Ela tem ido às ruas de Sorocaba para ter um contato mais próximo com os ouvintes que fazem perguntas. As respostas vão ao ar na Rádio Vanguarda. Você está no mercado comprando alguma coisinha, você está no restaurante ou simplesmente na rua e você se encontra comigo. Então, por favor, chega mais, pode fazer perguntas, interage, porque essa é a nova proposta. Nós trazemos a rádio para a rua. O nosso Mulher de Vanguarda vai para a rua para conhecer vocês. O nosso Mulher de Vanguarda vai para a rua. O nosso Mulher de Vanguarda vai para a rua. O nosso Mulher de Vanguarda vai para a rua. O nosso Mulher de Vanguarda vai para a rua.